DB Cast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Meu nome é Alexandre Bittencourt, sou assessor na diretoria de agronegócios e falaremos sobre ASG no agronegócio do Banco do Brasil. O Banco do Brasil atingiu em dezembro de 2021 R$ 291,4 bilhões em operações de créditos sustentáveis, crescimento de 19,1% em 12 meses, com destaque a participação do agronegócio sustentável, com 41,7%, e dos negócios sociais, 46,2%. Esse montante foi contratado em linhas de crédito com elevada adicionalidade ambiental e ou social, ou destinado a financiar atividades e ou segmentos que possuem impactos socioambientais positivos para os setores de energias renováveis, eficiência energética, construção, transporte, turismo sustentáveis, água, pesca, floresta, agricultura sustentável, gestão de resíduos, educação, saúde e desenvolvimento local e regional, reforçando o papel transformador no apoio ao desenvolvimento do país e a construção de um futuro cada vez mais sustentável para a sociedade. Em linha com os compromissos de longo prazo e para auxiliar os clientes na transição para um portfólio mais sustentável, o BB tem as seguintes metas a serem atingidas até 2025. Fomentar a energia renovável, expandindo nossa carteira para este fim para 15 bilhões de reais, ampliar a carteira de agricultura sustentável para 125 bilhões de reais e compensar 100% suas emissões diretas de gás de efeito estufa a partir de dezembro de 2021. Esse direcionamento reflete em diversos reconhecimentos do BB como uma das empresas mais sustentáveis do mundo, como o Índice Dow Jones de Sustentabilidade, DJSI da Bolsa de Nova Iorque e FTSG for Good Index Series da Bolsa de Londres. Na última década, o BB foi listado em sete edições, sendo reconhecido como o banco mais sustentável do mundo em 2019, 2021 e 2022. Pelo 17º ano consecutivo, o BB está compondo o Índice de Sustentabilidade Empresarial, ISE da B3, que reúne ações de empresas de capital aberto com as melhores práticas de sustentabilidade. O BB foi reconhecido, em janeiro de 2022, como o banco mais sustentável do planeta pelo ranking das 100 corporações mais sustentáveis do mundo em 2021, Global 100, da Corporate Ignites, mantendo a posição de liderança alcançada em 2021. A classificação posiciona o BB como a empresa brasileira mais bem colocada, figurando na 21ª posição no ranking geral. Além disso, o BB esteve presente na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, com apresentação de vídeos de cases sustentáveis de clientes e parceiros do BB que abordaram temas como energia renovável, agricultura sustentável, uso sustentável da terra e processos industriais sustentáveis. E para o produtor rural que deseja buscar novos mercados e uma produção alinhada aos princípios de sustentabilidade, o Banco do Brasil dispõe de recursos para recuperação de pastagens degradadas, implantação e melhoramento de sistemas orgânicos de produção agropecuária, de plantio direto, na palha, integração lavoura-pecuária-floresta e de sistemas agroflorestais, adequação ou regularização de propriedades rurais frente à legislação ambiental, inclusive recuperação da reserva legal, diárias de preservação permanente, recuperação de áreas degradadas e implantação e melhoramento de planos de manejo florestal sustentável. Implantação, manejo e melhoramento do manejo de florestas comerciais e de sistemas de tratamento de dejetos e resíduos oriundos da produção animal para geração de energia e compostagem, dentre muitas outras. Procure seu gerente para maiores informações e conte sempre com assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima!